A expectativa de ver os jogos do Pato Futsal na Nova Arena é grande. O ginásio ainda não foi inaugurado, porém existe possibilidade de ocorrer neste mês de novembro. Nossa equipe visitou o local para conferir de perto como está a obra. Segundo o secretário de Esportes, Flávio Crassota, atingiu 95% de conclusão no dia 1º de novembro. Na parte de fora, o foco total nos acessos com paver, plantio de grama, limpeza do entorno e terraplenagem para as vagas de estacionamento. Na parte interna, os retoques finais dos acessos, arquibancadas e a quadra. O percentual da obra, pelo que a gente conversou a última vez com a engenharia, está em 95% da primeira fase. E tem que lembrar bem, porque quando a gente olha, tem muita coisa para se fazer, mas muita coisa não será feita nessa primeira fase. Então nós estamos em fase de acabamento de muita coisa, que é a da primeira fase. E as outras coisas ficarão, então a impressão que se tem é que realmente falta muita coisa. Mas não, para a condição de jogo, para ser utilizável, a gente está com os acabamentos. A primeira etapa, que começou em janeiro de 2024, tem um orçamento de 27,2 milhões de reais. O terreno tem 8.226 metros quadrados e o ginásio terá capacidade para 5 mil pessoas. Há uma expectativa para poder ter jogos ainda este ano aqui na Arena Cláudio Petrikoski. Mas além da conclusão dos trabalhos, outras etapas também precisam ser cumpridas, para que na prática os jogos possam ser realizados. O que precisa para a Liga Nacional é ter a liberação dos bombeiros com toda a segurança, precisa ter dois deixários em condições com chuveiros quentes, precisa ter a quadra bem iluminada, precisa ter segurança. É isso que a Liga nos passou o que precisa. De restante, as outras perfumarias que a gente chama, isso é critério mesmo da prefeitura, da municipalidade, deixar em condições de atender a população. A quadra é de madeira, o chamado piso flutuante. A equipe realiza agora a pintura das linhas para as competições e depois uma nova camada em verniz. Pela projeção de jogos nessa reta final de ano, teremos as semifinais da Liga Nacional e o Campeonato Paranaense. Segundo a Liga, as semifinais estão marcadas para 23 e 24 de novembro. Já no Paranaense, as finais para o início de dezembro. Trabalha nessa pressão justamente para ter a decisão, se houver aqui já numa casa nova, para não ter que fazer puxadinho, para não ter que de repente jogar em outro lugar, mas sim para estar aqui e fazer e encher de gente aqui para quem sabe passar para mais uma final.